Sergi Oh, Sergi! Pávrez! Deixa-me dormir! Eu estou a passar a minha parte outra vez. A sério? Interplei-me, bem próprio. Ah, tem que ser estas plataformas. Não tinha percebido isso. Não! Não! Por que? Por que, Sonic? Por que? Eu amo você, Sonic. Por que você fez isso? Eu amo você. Você pode fazer isso, Sonic. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Sonic! Não... Você pode fazer isso, por favor. Sonic! Você pode fazer isso. Sonic! Você pode fazer isso! A ver se dizias alguma coisa a seguir a isso. Não! Estou a investigar. Ficou com um cachê. Ficou com um cachê! Ficou com um cachê! Três meses dali e não apanhaste um bocadinho de medalha. Ficou não. É feia. Não, não é. Não é feia. Ganha-se um ponto. Ganhas troféu. Ganhas troféus. Ganhas troféus. Ganhas troféus em tudo. Enquanto apanadas... Mas tudo quanto choose de melhorar. Ganha-se... Ganha-se... Ganha-se. Ganha-se来 niños. Ganhas 3D. Ganhas troféu na cena... Ganhas troféu na venda. Ganhas troféu na cena. Roger! Mocê! Como tão difícil é! Negoyal! O que podem fazer, Sonic? Desион comforting coisas Tchau, tchau, tchau! Tchau.